Olá galera, estamos de volta aqui em Vendigo Trade na área, vem que tem neném. Não, eu não sumi galera, eu estou muito atarefado, isso mesmo, correndo o dia inteiro. Correndo fazendo o que? Comprando e vendendo, comprando e vendendo, devagarinho, 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, alavancou, soltou. Essa é a metodologia do scalping reativo galera, estamos aqui, Dolinha hoje deu um show de volatilidade fantástico, né? Muita gente colocou cacauzinho no bolso aí e alguns acabaram tomando na rabiola, né? Porque é muito abelhudo, é pra você ir pra esse mercado com um contratinho bichão. Cê é banqueiro por acaso? Cê é da BTG? Cê é da Tullet? Não é bichão, máximo é modal aí, sei lá, tem que ir devagarinho bichão, vai levinho. O pessoal pergunta, Romulo, mas como é que você consegue ganhar dinheiro aí nessa volatilidade toda? Eu ponho uma ordemzinha lá, pudinha azeda, eu já levo stop já e já desanimo com o mercado bichão. Não, aprende o jogo primeiro. Se você não sabe o joguinho, não tem que pôr dinheiro na corretora lá e vir moer tua moeda, cê vai. Eu canso de falar e tem meus vídeos aí, pessoal, é preguiçoso. O negócio não é fácil, gente, de fato não é fácil, mas é possi... Mas é possível, cê tem que ir devagarinho. O pessoal da mentoria aí tá voando aí, ó, faz a mentoriazinha, vou acompanhando devagarinho, um com dois, um com dois, alavancou, soltou, levinho. Esse é o game, pessoal, não somos institucionais. Então opera pequenininho. Olha o Dolinha, hoje fez máxima lá no 8,98, olha lá, ó, mínima lá no 3,860. Vamos ver quantos pontinhos ele fez aqui de range no Dolinha. Esse mercadinho é fantástico, volatilidade é onde você ganha grana. Se não tem volatilidade, como é que o mercadinho fica lá no 69,5 com 70? Ninguém compra de ninguém, ninguém vende nada. Então como é que você vai fazer dinheiro? Aí não funciona, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Quantos pontinhos o Dolinha já fez aqui, ó. Olha lá, mínima, galera, no 3,860,5. Positivo? Máxima? Isso agora, tá? Porque é 2h40, é 20h para as 3h da tarde, né? Já operei pela manhã na conta do investidor. E a tarde eu faço uma quirelinha na conta da mulher. 3898. 3898, ó, máxima, ó. 3898. Então, vamos lá. Esse aqui é igual a este daqui, menos este daqui. 37,5 pontos e meio, galera. Ó, esse aqui, vezes 2, 75 tiques. Esse aqui, vezes 5, 375 reais. Se você comprasse na máxima com um, com um contrato e o pudim azedasse até a mínima. 375 reais, né? Então, não é o rotativo, o merdio radioativo aí que o pessoal fala aí que quebra a banca. É a tua cabacice, né? Entre a máxima e a mínima. A merda que você faz ali no meio, acaba quebrando com tudo aí. Não vou operar mais na bolsa porque a bolsa me machucou. Ah, bichão. Vai, vem treinar no simulador aqui devagarinho, né? Vai querer 2 meses de mercado, já quer dar na cara do mercado. Ah, não vai, você vai tomar na rabiola, bichão. Vai devagarinho, né? Pô, o que tá aprendendo? Fica na conta demo, nelógica inovou. Fantástico simulador. Você pode ir pra janeiro de 2017, 18 e simular um mercadinho lá, bichão. Ou você pode vivenciar mercado que já passou. Mercado obsoleto, conta demo não serve pra nada. Então, vem pra real e toma na rabiola logo e capa o gato no mercado, filho. Não é pra operar com muitos contratos, quem não sabe? É pra ir levinho, devagarinho, compra um, compra dois, não. Não é pra operar com muitos contratinhos, velho. Vocês vão tomar na rabiola. Pô, o cara tá com um mês de mercado. Vai lá, um contratinho, um contratinho, ó. Pendura um contratinho. Levinho, soltou, comprou, soltou. Não, o cara vai lá, pega lá, duzentos contratos. É, eu sou institucional, né? O cara mete duzentos contratos na pedra. Aí o mercado amassa, o bichão perde dez mil. E fala que o mercado que é o culpado, não é você que é cabaço, bichão. Para, vai devagarinho, aprende o jogo. Vai de um, um, com um. Agora o cara coloca uma ordenzinha na pedra e já treme na base. Fica ansioso, não tem controle de... Não tem controle emocional, não tem gerenciamento de risco, não tem habilidade operacional. Vou tirar até a senha aqui pra não fazer uma cagada. Meter duzentos ali, o mercado me amassa. Tira a senha, ó. Não opero mais hoje, acabou. Não opero mais. Não existem ordens em aberto, faz o pente fininho. Olha lá, ó. Quarenta e nove operações. Ah, bichão. Não funciona o scalp reativo? Ah, vai aprender. Para de falar bobagem. Mercadinho lá, ó. Fez, ó, trinta e sete pontos e meio, ó lá, ó. Um stop técnico aqui, ó. Eu nem sei o que aconteceu aí. Foi uma briga louca lá que... Quando eu fui ver, já... Calou. Estopou. Mas eu não gosto de sujar o relatório, nem pouquinho. Mas às vezes acontece. Que se dane. Bom, então, pessoal... O pessoal me manda muito. Então eles querem saber como é que eu opero na volatilidade. Eu opero da mesma forma quando não tem volatilidade, com um contratinho. Eu faço scalping de meio ponto, ó. Deixa a ordemzinha programada assim, ó. Com meio pontinho. Pega o meio pontinho aqui, né? Ele caiu. Pega o meio pontinho aqui. Vou comprando e vendendo. Comprando e vendendo o dia inteiro, né? Eu tenho uma casa da moeda em casa aqui. Eu tenho uma fábrica de cinco reais. Só que tem uns bichão que não, né? Ele quer esperar o rompimento do bola lá. O rompimento do bola aqui que o Patos falou que vai dar. Aí ele espera o rompimento do bola e enfia dez. Aí sobe um pontinho. E cai dez pontos na cara do indivíduo. Estopa, é. É porque eu não analisei a frequência, né? Ainda não aprendi a ler fluxo. Ainda não sei taper reading. Ah, bichão. Para, né? Vamos treinar, bichão. Devagarinho. Vamos devagarinho. Mercadinho hoje deu um show de volatilidade. Foi, foi, foi. Abriu no 8,75 e meio, ó lá. Fez mínima no 8,60. Fez um topo. Nessa eu só comprei. Fiz uma vendinha de abelhudo aqui. Nem sei porquê. Trend Quality mais uma vez. Funcionando. Fandágico, né? Quando ele começou a titubear aqui no cinzinho, eu já falei, hum, bichão. Acabou força compradora. E ele está lateralizando aqui, ó. Olha lá o Price Action aqui, ó. Olha o caixotinho dele aqui, ó. Vai ficar nessa zona aqui, ó. Um belo tempo. Tenha certeza disso. Ele vai ganhar um novo patamar. Vai para 3,90. Vai titubear no 3,90 com 3,80. Depois vai titubear no 4 com 3,90. E vai para 5 reais esse dólar. Ha! Aqui, ó. CVM. Ah, bichão. Vem comigo. Vem que tem neném. Então, galera. É isso aí. Como é que você trabalha na volatilidade? Com um contratinho no scalping, né? Se não tem volatilidade, a gente não produz a grana. Eu dependo da volatilidade. Eu preciso que alguém agrida a minha compra, né? Para que eu execute minha ordem. Então, opera com um contratinho. Podia azedar. Analisa o fluxo, né? Vê se dá para fazer uma nova comprinha. 2, 4 pontinhos para trás. Traz o precinho médio ao teu favor. Ah, Romulo, mas e se ele vier te amassando, ô burro? Solta, né? Fica com 1 de novo. Se ele vier te amassar, fica com 1 de novo. Não fiz a continha lá no Excel, ó? Olha lá, ó. 37, 75 tiques. Se ele cair 35 pontos na tua cara, você vai ficar 375 para trás. Ah, mas aí é... Esse gerenciamento de risco aí não funciona para mim. Puxão, então encontra o gerenciamento de risco que funciona para você e ganha dinheiro. Para mim não tem o operacional melhor ou pior, né? Para mim tem o que dá dinheiro e o que não dá. Você está ganhando? Você está fodásico? Você está fodásico? Parabéns. Continua assim. Vamos para frente. A gente se encontra em Dubai lá em 2019. Beleza? Agora, se está com problema, para e estuda, né? Permita-se outros conhecimentos, né? Larga de teimosia e vamos aprender o negócio funcionar, né? Está um mês, dois, três, eu estou seis meses de mercado e só tomando na rabiola. Porque é teimoso, né? Aí fez o curso lá da Patson, da Botton, né? O Scalpin 20.0, pagou 5 mil e não sai do loss, né? Por quê? Porque é animal, né? E outra, teimoso. Mas enfim. Para isso tem uma receita, né? O Stop Loss, né? Isso aí. Então, enquanto vocês estiverem na mente que aquilo que vocês puseram na cabeça ali, de rompimento de bola, de suporte e resistência horizontal, Aprende a reagir aos movimentos de preço. É isso que eu falo para vocês. É, Romulo, é tape reading sim. Parte, análise do fluxo, ela é o tape reading em si, né? De fato, o gráfico, ele é oriundo do fluxo, né? O fluxo gera o gráfico. Então, o pessoal, mas o gráfico mostrou o que que vai para a lua. Então, vai. Compra ali, depois você me fala. Enquanto eu estou pegando um com um com um aqui, meio ponto, você está esperando o rompimento do bolo o dia inteiro. Ah, bichão, para, negócio de patons aí, batom. Vai, eu vou entrar para a mesa proprietária da Atom. Vai nada, bichão, eu não viaja, mano. Eu caí nessa aí, tomei na rabiola, prendi meu joguinho, é meio ponto, um ponto, meio ponto, um ponto. Vai levinho, que funfa, galera. Agora são exatamente 20 para as 3 da tarde, não opero mais, né? Passei para explicar, o pessoal me pegou. Romulo, quero saber como é que você opera nessa volatilidade. Você já deve ter tomado na rabiola, bichão. É o mesmo joguinho, é um contratinho, um com um com um. Aprende o joguinho, coloca uma ordemzinha, espera dar teu ponto. Se você lhe der uma pernadinha e já for adiante, protege o joguinho e deixa ele embora. Às vezes eu aproveito boas operações. Olha, entrando o volume, XP tomando. Itaú hoje amanheceu vendido, virou comprado, virou vendido de novo e já está vendido com 2.170 contratos. Aí você vai falar, o gráfico vai mostrar que o Itaú fez isso? Não vai, filhão. Aprende a ler fluxo. Ô, vamos ganhar dinheiro devagarinho. Fantástico, olha isso, olha esse dolinha. Que maravilha. Só quem lê fluxo, é só quem lê fluxo. Tem que ter pressa, vamos devagarinho, né? Faz uma comprinha, vai no seu tempo. Aprende gerenciamento de risco, né? Tenha controle emocional. Você vem com mil reais pra cá e nem sabe o jogo? Você vai moer ter os mil reais. É melhor você pagar aí um ano de Profit Chart e ficar treinando. E cara, isso como uma faculdade aí que leva cinco anos, quatro anos pra fazer. Você quer em dois meses ou em dois dias já aprender. Não vai, não vai. Lidar com dinheiro é o ó do borogodó. Se você tem mil reais na corretora, vê cem reais pra trás. Você fala, meu Deus, que merda que eu tô fazendo. Ainda mais quando você tem raigado na mente que o mercado não tem topo e não tem fundo. Aí você fala, ah, melhor eu estopar, né? Estopo por quê? Porque é despreparado, não tem habilidade, não lê a frequência de mercado, não sabe fazer o scalping, né? Aí parametrize stop três pra um aí, toma na rabiola. E aí não vai evoluir. Bom, galera, mas é isso aí. Eu espero que tenha respondido a pergunta. Na alta volatilidade, eu continuo com um, com dois, com um, com dois. Compro quatro, pudim azedou, solto três, volto, cair com um e fico no scalping. É esse meu joguinho, né? Eu reajo às zonas de preço. Tá bom, galera? Então, assim, eu queria convidá-los todos, né? Eu queria criar uma enquete, né? Manda perguntas, né? No canal, tem meu Instagram lá, arroba mendigotraderoficial, né? Me manda perguntas lá, Romulo, eu pera faz um mês, né? Qual corretora melhor, qual o melhor método operacional. Melhor método operacional pra mim é o que dá dinheiro, né? Se o teu método operacional der dinheiro mais do que o meu, me fala que eu vou pro seu. E eu pago pra ir pro seu também, tá bom? Então é isso aí, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. E eu queria convidá-los a me mandar perguntas que eu vou bolando as respostas, né? Romulo, qual que é a melhor corretora? Quanto tempo você tem no mercado? Vamos criar uma enquetezinha de perguntas e respostas. Pode deixar no meu canalzinho lá a pergunta, né? Ou manda no Instagram também, né? Queria convidá-los também a me seguirem no Instagram. Porque sempre tem novidade, sempre tô colocando uma coisinha nova lá, né? Alguns posts motivacionais, né? Porque eu sei como funciona quando a gente perde na bolsa. A gente fica extremamente depressivo. Fica desapontado, não sabe como falar pra esposa que perdeu os 500 pau que tinha, né? Primeira coisa que eu vou falar pra vocês. Não entra com 500 reais na conta, que você vai perder, tá? Paga na corretora lá pra assinar o Profit Chart pra você treinar e estudar. Entra na nossa salinha do Discord. Falando em Discord, queria mandar um abraço pra galera do Discord lá, que comanda a sala. Eu dificilmente entro na salinha que eu mesmo criei pra nós, né? Porque eu tô na correria, tô com o investidor aqui o dia inteiro, na correria, né? Produzindo dinheirinho devagarinho pra melhorar de vida, né, galera? Na verdade, a gente tá aqui trabalhando. Eu não tô brincando aqui, né? Eu não tô jogando, eu não tô apostando. Eu tô aqui trabalhando, né? Vou pegando 5 reais, 10 reais, 5 reais, 10 reais. Mas eu pego muito 5, 10 reais, né? Essa é a minha profissão. O borracheiro troca pneu lá, ele troca muito pneu. Ele remenda muito buraco. E aqui é a mesma coisa, só que é um pouquinho diferente. É, vocês entenderam, né? Então, galera, eu vou finalizando por aqui. Vamos criar esse envolvimento, né? Eu percebo que tem muita gente desiludida, muita gente já perdeu dinheiro, né? Se aprender a jogar, ah, Romulo, eu não vou voltar pro mercado porque eu não quero mais perder dinheiro. Você só vai perder dinheiro se for imprudente, ignorante, cabeça de bagre e tem aversão à aprendizagem, tá? Porque, do contrário, se você for disciplinado e dedicado, bichão, com um cunzinho, pega um aninho de profit aí pra você ficar treinando, ah, Romulo, mas conta demo não resolve nada. Bichão, resolve. Resolve sim, tá? Eu adquiri a habilidade operacional na demo. Depois eu fui pra real adquirir a habilidade emocional. São coisas diferentes. Se você não tem habilidade operacional na demo, não é na real que você vai adquirir a habilidade operacional. Por quê? Porque, na real, você ainda tem que lidar com a habilidade emocional. Aí, fodeu, né? Aí você não vai, desculpa o vocabulário aí, sei que tem criança assistindo aí que curte meu canal. Falar nisso, já dá o joinha aí antes que você esqueça aí, né? Ajuda eu aí. Se gostou, dá o like. Se não gostou também, não tem problema. Grande abraço pra você aí por trás, é claro. Mas então é isso aí, galera. Vamos devagarinho. Ah, lembrei, galera. O pessoal perguntando, Romulo, mas pra onde você foi? Você tirou férias sem estar nas férias? Sim, vamos... Eu fui pro Beto Carneiro Gold, isso mesmo, né? É aniversário da minha filha. Esse ano eu consegui pagar uma viagem. Os anos anteriores, eu sempre colocava outras prioridades, né? E acabava nunca tendo um tempo pra família, porque eu não tinha um recurso legal, né? Então, esse ano, por conta dos trades, realmente, eu consegui fazer um caixa dois, né? Toda sexta-feira eu sacava 300 reais e fui juntando, fui juntando, fui juntando, né? E consegui fazer uma viagem aí bem legal, né? Pra Santa Catarina, né? Conhecemos o Banhão de Camboriú, fomos no Beto Carneiro Gold, né? Passeamos bastante, né? Então, assim, a gente tá aqui trabalhando pra poder propiciar uma vida melhor pra família, né? E eu sei que vocês também estão na luta aí do outro lado, também batalhando. Mas não encara isso aqui como uma loteria, né? Encara como um trabalho sério. Estuda, dedique-se, não sabe, pergunta, né? Todo mundo que me pergunta lá no Discord, inbox, eu respondo com carinho. Às vezes demora, né? Mas eu respondo, me manda e-mail, conta história. Às vezes é muito e-mail, eu tenho mais de 600 e-mail na caixa de entrada. Eu não consigo responder todo mundo, né? Mas assim que é possível, eu respondo a todo mundo, tá? Quero fazer um videozinho também mostrando a minha evolução. Então, eu tava com 10 mil, moí todo meu dinheiro, fiquei com 2.700 só na conta. E aí eu desenvolvi o scalpingzinho reativo, fui lá pra 2.700, pra 3, pra 3,5, pra 4, assim. Todo mundo sabe minha história aí. Conto pra todo mundo nas mentorias, nas aulas particulares. Já sabe minha história de ponta cabeça. E cheguei a 10 mil, momento em que eu juntei 20 mil, né? Com mais um outro investidor, juntei 10 mil dele com 10 mil meu. Comi o seu, na cadeira. E aí eu comecei a operar com 20 mil reais na bolsa. Comprando um com um com um. Aí a coisa mudou de figura. Mas depois eu conto. Eu não quero ofuscar lá a história do Edu Moraes, de como fui de mil... De mil a 300 mil. Mas a minha é bem legal, né? Eu vou contar de como eu fui de 20 mil a um valor bem legal que vocês vão conhecer. Daqui a pouco eu tô tentando convencer meus investidores pra que eles permitam que eu faça esse vídeo aí. Vai ser bem legal, tá bom? E vou contar a história pra vocês passo a passo. Muita gente já sabe, mas eu faço questão de compartilhar essa grande vitória com vocês. Tá bom, galera? Então eu vou finalizando por aqui. Vou deixar o videozinho, né? De algumas fotos. Que eu tirei lá no Beto Carneiro Gold. E lembrando que é realmente uma realização. E eu consegui esse ano, né? Fazer um caixinha pra... Pra dar uma alegria diferente pra minha filha. E eu acredito que se vocês tiverem dedicação, todo mundo vai conseguir também. Beleza? Então eu vou colocar o videozinho. Grande abraço aí do mendigão. E não desistam, né? Estudem bastante que é possível. Vamos lá. Vamos apertar o playzinho aqui, ó. Se bem que pode até meio que travar um pouquinho, porque o próprio está em execução. Vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Estamos aqui. Estamos aqui no aeroporto. Estamos vindo no Beto Carneiro Gold, né? E é o Bendigo 3 na área. Vem que tem ele, hein? Um abraço. Agora é mais o Beto Carneiro Gold. Nossa Senhora! Ah, fantástico! Beto Carneiro Gold. Estamos aqui no Beto Carneiro Gold. Vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.